Aonde que foi parar a sua certeza Parece que quer trocar de mesa Pra quem falou que não ia nunca mais olhar na minha cara Não tira o olho daqui, já tá deixando eu e ela sem graça Ela já tá perguntando quem é essa aí que não para de olhar É alguém que me fez mal, mas se não fosse ela eu não ia te achar Não sabe aquela inconveniente na mesa da frente Olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa gastar seu ciúme É só uma qualquer que sabe trair, mas não sabe perder E tá com inveja de você E tá com inveja de você Não precisa preocupar, meu amor É só uma inconveniente qualquer Pra quem falou que não ia nunca mais olhar na minha cara Não tira o olho daqui, já tá deixando eu e ela sem graça Ela já tá perguntando quem é essa aí que não para de olhar É alguém que me fez mal, mas se não fosse ela eu não ia te achar Não sabe aquela inconveniente na mesa da frente Olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa gastar seu ciúme É só uma qualquer que sabe trair, mas não sabe perder E tá com inveja de você 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 Cante à lei E tá com inveja de você E tá com inveja de você Obrigado.